Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Debbie Colombo, do Criando e Reciclando. Você aí que está à procura de algo para trabalhar em casa, ter uma renda extra, este vídeo é pra você. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixa aquele like bem legal pra mim, ok? O vídeo de hoje, eu vou te ensinar o passo a passo de como você fazer o turbante de tecido com arame. O famoso pin-up retrô. É bem fácil de fazer e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, vamos ao passo a passo? Bom, pra dar início, você vai precisar de uma faixa com 83 cm, 82 cm, aliás, por 12 cm. Vamos medir pra você ter certeza. Vamos lá? Bom, você vai pegar bem do início, do biquinho lá, e vai até o final e vai marcar 82 cm. Então, você vai recortar uma faixa no seu tecido, com 82 cm de comprimento, por 12 cm de largura. Ok? Muito bem! Depois que você fizer isso, você faz aquele procedimento de engomar. Se você não assistiu o vídeo, eu tenho, eu vou deixar o card aqui, é onde eu ensino a fazer fitas de tecido e engomar na cola, com água, tá bom? Pra ficar mais durinho o seu tecido. Feito isso, você vai pegar um arame com 80 cm. Este arame, você pode comprar em loja de material pra construção, tá? É aquele mais fininho que a gente usa. Bem fácil de encontrar. Bom, depois que você cortou a faixa, você vai ter que fazer esse biquinho aqui, que eu estou mostrando, tá? Você vai dobrar ao meio e vai recortar. Eu já recortei o meu, mas olha o procedimento qual é. Você vai fazer isso nas duas pontas. Tá vendo? Vai dobrar ao meio e cortar. Do jeito que eu estou fazendo. Pronto. A sua faixa já está pronta. Agora, vamos costurar. Se você não tiver uma máquina de costura, você pode fazer na mão também, ou colar, tá? O que você achar mais fácil. Eu vou costurar a minha, porque eu tenho uma máquina em casa, então, eu achei mais fácil. Você vai costurar todo o processo que eu estou fazendo aí, ó. Do início até o final, só nas beiradinhas, tá? E vai deixar mais ou menos 8 cm no meio, pra gente desvirar e colocar o arame, tá bom? Então, vamos pra máquina, olha. Você vai começar a costurar ela do avesso, tá? Você vai dobrar o tecido do avesso e vai iniciar a costura. Dá o retrocesso e segue essa costura. Tá? Eu usei um pé de máquina, tá? É mais ou menos meio centímetro. E vai costurando. Quando chegar no meio, mais ou menos, você para, dá um retrocesso, deixa uns 8 cm aberto e volta a costurar até a outra ponta. Muito fácil de fazer, tá bom? Quem tem costume com máquina, é fácil. Se você não tiver a máquina, você pode fazer na mão também ou colar. Bom, feito isso, vamos desvirar, ó. Tá vendo a costura? Bem, bem no cantinho mesmo. Com um centímetro, meio centímetro, na verdade, de distância do finalzinho do tecido, tá vendo? Você vai fazer toda ela e deixar aquele espacinho, mais ou menos, de 8 cm. Vamos ver se realmente é 8 cm. Olha lá. Sim, 8 cm, tá bom? Olha, ficou esse vão. É por aí onde a gente vai desvirar e passar o arame. Bom, agora vamos fazer o procedimento de desvirar. É bem fácil também, tá? Eu usei uma agulha de crochê, não, de tricô, aliás. Pra poder desvirar, ó. É mais fácil. Se você não tiver, pode ser um cabo de pincel, o que você tiver aí. Uma régua, o que tiver na mão. Um lápis, qualquer coisa. Você vai desvirar dos dois lados, olha. Essa técnica é bem fácil e tá super na moda, viu? Bom, aproveitando que estamos desvirando, eu vou te convidar pra você assistir esse vídeo até o final, que eu tenho um recadinho bem importante pra você. Onde poderá mudar e transformar a sua vida. Bom, depois que eu desvirei, eu passei. E agora vamos colocar o ferro... O ferro não, desculpa. O arame dentro do... Dessa faixa, olha. Tá certo? Bem simples. Tá pronta a nossa faixa. Agora vamos colar, porque costurar ela não vai ficar legal pra fechar essa abertura, tá? Eu não aconselho você a costurar. Eu achei mais fácil a gente passar uma cola, a cola pano, tá? Porque ela não mancha e cola bem legal essa parte aí, tá? Você passa a cola. E se você puder passar um pouquinho de ferro, vai agir mais rápido essa colagem. Se você tá gostando desse vídeo, deixa aquele joinha pra mim e aproveita e se inscreva no canal. Pronto, já passei, já colei, passei o arame e está pronta a nossa faixa pin-up retrô. Olha que legal. Muito fofa, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam esse passo a passo e vendam muitos, muitos turbantes como esse, ok? Então até o próximo vídeo. Tchau! Espero que você tenha gostado desse vídeo. Gostaria de aproveitar e te convidar pra você que está querendo mudar a sua vida e sair dessa crise que o país está enfrentando. Vou te oferecer uma oportunidade pra você fazer a transformação da sua vida. Faça como eu. Deem um basta na situação que eu estava enfrentando. Arregacei as mangas e fui à luta. Hoje vivo do meu artesanato. Trabalho em casa, tenho minha renda e cuido da minha família. E gostaria muito de passar pra você como eu consegui mudar a minha vida. Fiz um treinamento onde aprendi mais de 50 modelos de laços e tiaras. Aprendi também como vender as minhas peças e como colocar preços em cada uma delas. Indigo pra você de olhos fechados e te garanto que você também poderá ter o seu próprio negócio. Basta clicar no link abaixo na descrição desse vídeo e desejo a você boa sorte e muito sucesso. Música Música